Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vamo Vem, vamo 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 Me preocupo com aquilo que paga minha c**a Vida corrida pro lado de cara Faz um tempo que eu vou nenhum plano Já não vejo a hora de acordar Ninguém não dava nada, tá se calando Eu sei o preço que foi da sua c**a